Por falta de intimação do Ministério Público, terceira turma do Superior Tribunal de Justiça anula processo de interesse de incapaz de fato. A terceira turma do STJ anulou um processo em que não houve intimação do Ministério Público para atuar na primeira instância, apesar de uma das partes ser uma mulher com esquizofrenia. Por conta da doença, a mulher solicitou que o ex-marido ou os filhos fossem obrigados a residir com ela ou custear a moradia em local especializado. Ao negar os pedidos, o juiz explicou que não há responsabilidade do ex-marido, pois as partes se divorciaram há mais de duas décadas e que os filhos não têm condições financeiras para auxiliar a mãe. Em segundo grau, o Ministério Público alegou nulidade por ausência de intimação do órgão de origem em processo que envolve interesse de incapaz. No entanto, a corte local confirmou sentença, considerando que, embora seja comprovado que a mulher tem esquizofrenia, ela não foi interditada, o que a impede de ser tratada como incapaz. No STJ, o Ministério Público argumentou que a nulidade seria absoluta, sendo irrelevante não ter havido a prévia declaração judicial de incapacidade da mulher. Isso porque, ao tempo em que a juizou a ação, a doença mental já era conhecida, motivo pelo qual o órgão ministerial poderia ter proposto a ação de interdição se estivesse atuando no caso. Ao declarar a nulidade do processo, a relatora, a ministra Nancy Andrigui, concluiu que a atuação do MP na segunda instância não supriu o vício existente em primeiro grau, já que a intervenção do órgão, desde o início, era necessária para preservar os interesses de pessoa incapaz, inclusive, se necessário, propondo a ação de interdição, apta em tese, e influenciar decisivamente o desfecho da ação. Legenda Adriana Zanotto